Oi, Jamil, boa tarde para você. Jamil, hoje com a gente, claro, trazendo também a repercussão sobre os ataques violentos, criminosos que aconteceram em Brasília neste domingo. Já falamos aqui, Jamil, hoje num Entre Nós especial, desde as três horas da tarde no ar, já falamos aqui sobre a repercussão na Europa, nos Estados Unidos, e você traz também agora a posição da ONU em relação ao que aconteceu e em posição cobrando uma responsabilização rápida sobre tudo, né? Exatamente. Adriana, Fábio, bom dia, boa tarde já para vocês. Boa tarde. Meu caro, olha, a situação é a seguinte, existe uma grande preocupação em relação não apenas à sobrevivência, vamos dizer assim, da democracia dentro das instituições brasileiras, mas também em relação aos autores desses crimes, não só das pessoas que invadiram o prédio, não só daqueles que operaram ou permitiram que a operação acontecesse, como, por exemplo, os empresários eventuais que tenham financiado os transportes, etc., mas também aqueles que idealizaram os gestos, os atos, ou seja, quem entrou, quem financiou e quem idealizou. E, para isso, o que a ONU pede, na verdade, é uma investigação rápida, transparente e imparcial de todo o evento de domingo. E isso, claro, pedindo às autoridades brasileiras que façam isso e que levem os responsáveis à justiça. Para a entidade, isso é fundamental, inclusive, para que a gente possa ter uma resposta, não apenas em relação ao Brasil, mas para saber se, eventualmente, existem ligações externas, justamente com toda essa movimentação. Há uma outra avaliação muito interessante feita pela ONU, apontando que isso não surgiu do nada, que isso, na verdade, é resultado de anos de desinformação e de manipulação. E que, portanto, tem até no comunicado uma frase bastante forte pedindo para que a manipulação e a desinformação no Brasil parem. Esse é o apelo. Eu também falei hoje, e isso é um comunicado do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, mas eu também falei com o secretário-geral da ONU, António Guterres, que, na verdade, foi na mesma direção. Mas vamos ouvir, do Fábio. Vamos colocar de novo, porque está sem o áudio. Vamos colocar de novo, por favor, desde o início. Vamos voltar, vamos voltar, por favor, desde o início, para que a gente possa acompanhar desde o início da fala do Guterres. Vamos lá, por favor. Agora sim. Os responsáveis devem responder pelo que quiser. Eu acho que a lei deve ser respeitada. Quando a lei é desrespeitada, acho que quem desrespeita a lei deve sofrer as respectivas consequências, de acordo com a própria lei. Vivemos no Brasil, como em muitos outros países democráticos, num Estado de Direito. E o que importa é que o Estado de Direito funcione e a democracia siga em frente. Obrigado. Obrigado. isso seja um ataque contra a democracia. Não só no Brasil, contra as democracias. A capacidade da extrema-direita mundial em criar uma ruptura e um processo democrático legítimo, transparente, absolutamente verificado. Então, o que preocupa a comunidade internacional é que se um país da dimensão do Brasil, que apesar de todas as críticas que a gente tem e que são absolutamente justificadas e todos os problemas que nós temos no país, ele não está na situação de vários países extremamente vulneráveis, que sequer têm instituições para, basicamente, contar. Na verdade, estão ainda construindo essas instituições. Então, se existe esse risco num país onde, supostamente, as instituições estão funcionando, o grande perigo é que, claro, o resto do mundo, pelo menos do mundo em desenvolvimento, vive uma situação ainda mais dramática. E, por isso, Adriana, Fábio, que nós vimos hoje e ontem algo bastante inacreditável nos últimos anos. Eu te digo, Adriana, muito tempo que eu não vi um consenso internacional tão claro, que é um consenso justamente sobre a condenação aos atos no Brasil. da China ao Equador, dos Estados Unidos à Rússia de Vladimir Putin. Países completamente antagônicos, mas todos condenando justamente a situação no Brasil. Eu queria falar justamente com você dessas, digamos, curiosidades desse consenso. Porque Joe Biden, o presidente americano, usou a palavra ultrajante para classificar o que aconteceu no Brasil. Diversos outros países democráticos condenaram os atos, demonstraram imediato, e usaram até uma palavra, indefectível, apoio ao presidente Lula. Essa palavra foi usada pelo francês, pelo presidente da França. Diversos outros países, democracias pelo mundo, foram rápidas em condenar. A Georgia Meloni. É, mas a gente está falando também de uma líder de extrema direita, que é a Georgia Meloni, dizendo que foi inaceitável o que aconteceu. E Vladimir Putin, que está há 22 anos no poder, de democracia, não é o que a gente pode chamar a Rússia, em guerra contra a Ucrânia, condenando o que aconteceu no Brasil ontem. Na verdade, é muito curioso, porque são vários países que não podem ser chamados de democracia. Todos defendem a democracia no Brasil. Agora, por que disso? Tem vários aspectos. O primeiro deles é que cada um ali tem um interesse específico nessa frase. Agora, existe uma preocupação mais geral, que é o Brasil como fator de estabilidade regional. Se vocês se lembram, naquele relatório do grupo de transição, que foi preparado depois da saída do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos elementos que foi concluído pelo grupo que tratava de relações exteriores é que o Brasil tinha se transformado em um ator de instabilidade regional. E, vamos lá, o mundo não pode se dar ao luxo de ter mais uma região no mundo com uma forte instabilidade. Então, para muita gente, interessa um Brasil estável. Interessa o Brasil estável porque isso representa, eventualmente, uma América do Sul estável. não é resolvida, não é ponto final para todos os problemas da América do Sul. Claro que não. Sabe disso. Mas, o Brasil tem esse papel e é isso que, basicamente, o mundo quer, de uma certa forma, ver. Esse é o primeiro lugar. Outro aspecto. Um Brasil instável, um Brasil numa eventual guerra civil, seria um problema de abastecimento de alimentos para o mundo. Então, tem aqueles que estão interessados na estabilidade do Brasil para garantir que os alimentos continuem sendo exportados. e tem, claro, aqueles que investiram muito dinheiro no Brasil. O Brasil é uma economia importante e que não estão nada interessados em ver os seus investimentos fazendo água. Então, você vê que, para cada grupo de países, tem um interesse estratégico diferente no Brasil. E é curioso, porque direita, esquerda, democracias, monarquias, países islâmicos, países, eu diria, de qualquer outra configuração, todos eles condenando a tentativa de golpe, pelo menos segundo alguns, ou os atos criminosos que aconteceram em Brasília no domingo.